A gente se conhece desde felicidade. Gente, a Monique fazia todas as minhas vontades. Eu lembro que aqui no Rio eu conheci o pedalinho da Lagoa com a Monique. Eu sou mãe solo porque eu crio a Catarina sozinha. A gente vai carregar mágoas e traumas e coisas na vida, mas quando se trata de criança, a gente tem que separar o que é nosso e o que é da criança. É pra ela. Eu não tenho ligação nenhuma com essa pessoa. Pra mim, ele não faz a menor falta. Eu tinha uma palpitação constante, eu perdia a fome. Eu era constantemente ansiosa, desfocada. Chorava, chorava. Ela falou, você tá passando pelo Baby Luz. Aí eu falei, o que é isso? Ela falou, é um pouquinho de tristeza, é uma descompensação hormonal. Sou muito grata por tudo, pela infância linda que você, do seu jeitinho, me proporcionou. E por conduzir tanta coisa legal na minha carreira, por guardar esse carinho tão bonito. Oi, gente. Delícia a gente tá aqui com o nosso jeito de ser. E hoje eu tô trazendo uma conversa incrível pra vocês. Eu a conheço há quase 30 anos. Na novela Felicidade, ela fez a Bia, filha do personagem da Maitê Proença, e eu fazia a Lídia. A gente se apaixonou. Eu sempre tive o sonho de ser mãe e eu adotei ela pra mim. Todo fim de semana buscava ela, ela passava o fim de semana comigo. E há quase 30 anos que a gente não se vê. Tatiana e Goulart. A gente teve um papo incrível, com direito a choro, com direito a emoção. E que mulher incrível ela se tornou. Mãe solo. Uma gravidez difícil. É um período pós-parto também, bem complicado. E ela ressignificou cada momento. Ela tem muita coisa legal pra dizer pra gente. Vamos conversar com ela antes. É claro que eu vou pedir pra vocês se inscreverem, curtirem, comentarem. E vem se emocionar comigo, essa história linda de vida. Que coisa mais linda. Que delícia estar aqui conversando com você. Tô nem acreditando. Demoramos, nós conseguimos, né? A gente se conhece desde Felicidade. Ela tinha oito anos, ela tá com 36. Então, vão fazer 30 anos. E a gente não se viu mais depois. Não. A Tati fazia a Bia, filha da Maitê, e eu fazia a irmã. Então, a gente conviveu assim. Dez meses, foi uma novela longa, lembra? A gente conviveu intensamente. Eu me apaixonei completamente pela Tati. Eu sempre tive desejo de ser mãe. E eu acho que naquele momento, eu tipo assim... Eu achei que eu era mãe dela. Porque eu buscava todo fim de semana pra ficar comigo. E ficava eu e ela. Você lembra disso? Lembro perfeitamente. A Monique fazia todas as minhas vontades. Eu lembro que aqui no Rio, eu conheci o Pedalinho da Lagoa com a Monique. Que a gente foi tomar sorvete na Antiga Chaica. Lembro disso que a gente ia, porque eu sempre fiquei apaixonada por sorvete. Ela fazia todas as minhas vontades. Mas também conversava muito comigo. Me ajudava a decorar texto. Acho que você talvez tenha sido a primeira pessoa nessa trajetória de carreira. Que me tratavam de uma forma muito carinhosa e respeitosa. Mas também ensinando o ofício, né? E é importante você saber que você tá ali trabalhando. E que aquilo é um ofício. Foi muito legal. Foi muito importante pra construção da minha carreira. Você era muito madura. Você sempre foi muito madura. Isso era impressionante. Mas era uma delícia, gente. Eu lembro que todo lugar que eu ia com a Tati, as pessoas se apaixonavam. Então, a gente entrava numa loja. As pessoas ficavam loucas por ela e queriam dar presente. Você lembra que você saia cheia de sacola? Lembro. Era um presente que as pessoas queriam, assim, ficavam encantadas. Era linda, era simpática, era fofa, madura. Bom, me fala assim, era um papel tão tenso, né? Como é que foi interpretar a Bia, assim, um papel tão intenso, tão novinha? Como será que foi parar na gaveta da sua mãe? Ah, ela disse que foi sem querer. Falou até pra avocante lhe trazer de volta. Só que eu me deixei. Posso saber por quê? Ah, porque eu achei você muito bonita. Eu acho que foi tão natural, assim, ao mesmo tempo, porque o texto já era muito pronto, né? O texto do Manéco sempre foi um texto muito sensível. E eu sempre fui muito sensível como pessoa, né? Eu sou chorona até hoje. Então, era ler aquilo, entender o que estava sendo dito ali e falar com a maior naturalidade possível. E aí, depois dali, vem um outro papel muito marcante que eu quero falar também. Você fez milhões de papéis maravilhosos, tá? Eu quero falar os mais marcantes e que eu acho que mais significaram também pra você, não só profissionalmente, como pessoa. 4 por 4, né? Que foi incrível que você contracenou com a Beth, não foi isso? Beth Lago. Que é uma pessoa muito importante na sua vida. Eu queria também saber o que ficou pra você desta novela e desta relação com a Beth Lago, que infelizmente não está aqui com a gente mais. É, então, 4 por 4 foi também um papel gigante e aí eu já tinha um pouco mais de noção. Eu já estava com 10 anos, parece que eu já estava uma senhora, mas não, eu já estava com 10 anos. Mas eu já tinha uma noção mais do que era o ofício, né? Eu estava esperando um cara, um chato, que minha irmã, sacanagem, que eu não quero ver, está pra chegar. Como é que você descobriu onde eu moro? Foi ali que eu conheci a Beth, que também foi um marco na minha vida pessoal e na minha carreira nem se fala, porque a Beth me ajudou a conduzir a personagem, a fazer as nuances da personagem, mas me ensinou principalmente, Monique, coisas que mãe ensina pra filho, sabe? Me ensinou a me respeitar na profissão, a entender que ali eu tinha direitos e deveres, mas eu era cobrada, mas eu também tinha que cobrar. E isso é de uma generosidade do ser humano que a gente se apaixona. Então, eu e a Beth viramos mãe e filha na vida. Hoje não está aqui, mas é muito louco como a afinidade faz isso, né? Tem vários momentos que eu me pego pensando, o que a Beth me diria nessa hora? E eu sei exatamente o que ela me diria, sabe? Em cada situação, a gente se conhecia tanto e se conhece tanto que eu sei que em vários momentos a Beth se faz presente e fala assim, olha, esse aqui é o caminho, você não é boba não. Que coisa linda isso, né? Eu sei que você leva ela no seu coração pra vida. Agora, vamos falar da Tati hoje, né? A sua carreira, gente, a carreira dela é linda, tá? Eu não vou perder o meu tempo precioso com essa pérola, que tem tanta coisa linda pra falar com a gente, falando da carreira. Se você quiser saber mais todas as novelas, dá um Google lá. Porque eu fui dar um Google, veja quanta coisa que a Tati fez na vida, quanto trabalho lindo, né? Até prêmio ela tem 36 anos e mãe, mãe de uma coisa. Catarina é uma coisa, eu só vejo pelas redes sociais, mas a gente já falou que assim que passar essa pandemia que já está bem afrouxadinha, eu vou agarrar muito Catarina, ainda vou levar meus dois filhos pra você ver que coisa mais linda que eles são. Enfim, eu babo com vocês, com a sua relação. Ao mesmo tempo que eu percebo assim que você tem uma história de conto de fadas com a sua filha, que é realmente, tem aspectos também que foram muito difíceis e são muito difíceis no dia a dia, como é difícil na vida de todo mundo. Só que a Tati tem uma qualidade, uma característica que eu estou me identificando muito, é que é se expor, se expor nas redes sociais e a verdade dela é tão grande, a transparência é tão grande que a gente sente qual é o seu intuito. O seu intuito é ajudar e dar voz pra mulheres que estão passando pela mesma coisa que você. É sobre um assunto que eu estou tendo bastante dificuldade, por isso que eu trouxe pra cá pra gente conversar. É sobre dar limites, né? Essa fase da educação em que a gente precisa dar limites. Então, eu queria trazer aqui alguns assuntos que você tem trazido nas suas redes sociais, são assuntos muito importantes pra vida de muitas mulheres. Primeira coisa, você é mãe solo. Uma coisa que pra muitos é natural, absolutamente normal, e pra outros não, ainda é visto com preconceito pra muita gente. O que é esse termo que se usa hoje, mãe solo? Eu acho que o que falta, de uma forma geral, é a gente desmistificar algumas coisas que na nossa cultura estão muito embutidas no dia a dia. Antigamente a gente chamava de mãe solteira, mas a mãe solteira terminou uma relação, se pressupõe que uma mãe solteira teve uma relação, teve um filho, acabou aquela relação, e aí ela cria sozinha aquele filho. Mas ela pode casar de novo, ou ela pode não ter tido uma relação, pode ser fruto de um relacionamento rápido ou de uma única transa, enfim, não condiz com o nosso mundo hoje. Eu nunca fui mãe solteira porque eu nunca tive um relacionamento fixo com o pai da minha filha. Então, eu sou mãe solo porque eu crio a Catarina sozinha. E existem diversos tipos de mãe solo. Tem a mãe solo por opção, que é aquela que inseminou, escolheu o melhor momento para ser mãe e ser mãe nesse formato. Mas existem muitas mães, que eu acho que são a maioria, que, assim como eu, os pais das crianças preferem não participar. E quando eu digo participar... Você não teve uma relação com o pai, uma relação duradoura, uma relação séria com o pai da Catarina? Na verdade, eu tive um ano de relacionamento, mas o pai da Catarina sempre deixou claro que ele tinha um relacionamento. Ele tinha uma namorada. Ele nunca foi casado, ele tinha uma namorada. E que essa namorada morava em outro estado e que eles não se viam. Então, eu achava que aquilo era permitido dentro da relação deles, como tem milhares de relações hoje em dia que são assim. Eu nunca tive a pretensão de namorar essa pessoa ou qualquer coisa. Eu estava solteira e engravidei. Totalmente inesperado. Até porque eu tinha vindo de um casamento de 10 anos, separada, e sempre tive o sonho de ser mãe. Mas tinha acabado de fazer um tratamento de congelamento de óvulos no mês anterior. Eu congelei óvulos justamente para eleger o melhor momento de ser mãe. E em que fase da vida, com que pessoa, em que situação eu gostaria de realizar esse sonho. No mês seguinte, eu engravidei naturalmente. E aí, quando eu fui comunicar ao pai, ao genitor, ele falou, eu não estou preparada para ser pai. Eu falei, eu também não. Eu não estou preparada para ser mãe, não. Mas é isso. Você pega de surpresa e não tem como você medir isso na hora. É uma criança crescendo na sua barriga. E a gente aprende a ser mãe sendo. E aí, eu me vi sendo mãe solo. E como é ser mãe solo? Como é que tem sido isso para você? Tem as dores e delícias, né? As delícias é que eu tenho uma filha linda. E quando eu digo linda, não é só estética. A minha filha é de uma generosidade. A minha filha é carinhosa, é amorosa, é inteligente. É gente boa, é brincalhona, é bem-humorada. Tem vídeo dela no meu celular que ela tem crise de riso. Que criança inspiradora que Papai de Céu mandou para mim. Então, assim, já tenho aí uma delícia de ter essa criança inteira para mim. É egoísta? Sim. Porque seria maravilhoso se ela pudesse compartilhar esse amor que ela está só para mim com o pai dela, com a família do pai dela. Mas, enfim, são escolhas que não são minhas. E aí passam pelas dores. As dores são múltiplas, assim, de imaginar que em algum momento isso vai fazer falta para ela. A ausência do pai, a escolha do pai de não participar. Eu, até, acho que o oitavo, nono mês da Catarina, eu moro sozinha com ela e para eu trabalhar, quem fica com ela é uma babá. A Catarina tinha medo da figura masculina. Olha que nó no estômago. E é. E a gente tem que superar isso e contar com uma rede de apoio, com uma rede de amigos. E você falar, gente, olha, eu preciso encontrar mais os maridos de vocês, amigas, porque ela precisa perder o medo da figura masculina. Minha filha não tem que crescer com isso, sabe? Tem que ser natural. Porque ela não tem... Meu pai não mora no Brasil, então eu tenho pouco contato... De avô, né? Do avô. Ela não convive com o pai nem com a família paterna. Então, isso... São pequenas dores, Monique. É no dia a dia. Fazer o exame, eu falo muito da gestante. A gestação, o solo, é muito sensível. Isso é uma questão resolvida? É questão da mais solo para você? Ou não? É uma questão ainda que você tem tentado vencer a cada dia? Então, é... O que eu já passei está superado, sabe? Eu não tenho... Se eu te disser que eu tenho mágoas do pai dela, eu me deparo frequentemente com novidades que eu falo, Ai, Senhor, ai, meu Deus, calma, respira, pensa no melhor para a tua filha, não toma uma atitude. As pessoas me perguntavam, você vai ensinar a sua filha a falar papai? Eu falava, como vai ser isso? Catarina resolveu de um jeito maravilhoso. Ela assiste um desenho, que os desenhos repetem mil vezes, que a mamãe está em casa tentando ensinar a falar mamãe. E aí, não fala nada, uma hora chega o papai, ela fala, papai. Quando eu chego em casa, o que ela fala? Papai! Papai! Tá ótimo, amor. Me chama até de presinho. Uma coisa, esse sorriso. Me chama do que você quiser. Então, Catarina me chama de papai. E tudo bem, também. A gente vai carregar mágoas e traumas e coisas na vida, do trabalho, da família, da carreira, de filhos, de ex-marido, de tudo. Mas quando se trata de criança, a gente tem que separar o que é nosso e o que é da criança. A minha luta, a minha gana de ir atrás de pensão alimentícia, de direitos, de sobrenome e tudo mais, é pra ela. Eu não tenho ligação nenhuma com essa pessoa. Pra mim, ele não faz a menor falta. Entendi. Vamos deixar claro aqui. Uma coisa é você ser mais solo. Outra coisa é os direitos que a sua filha tem. E isso as pessoas confundem muito. Muito. Ah, mas o pai paga a pensão. Paga? Paga a pensão. Ele só não conhece a filha. Na vida, ela não tem uma figura paterna. A hora que ela falar, minha amiga tem um pai e eu não tenho um pai, vamos rever essa situação. E pode ser que também ela nem chegue nesse ponto, que ela entenda sem que ninguém diga nada, porque as crianças hoje estão num outro nível, né? Exatamente. Por isso que não adianta se preocupar antes da hora. Uma outra coisa que eu queria falar, né? Aí, pronto, veio a gravidez solo, que a gente sabe que não é fácil. E aí, pronto, veio esse seu bem mais precioso que a Catarina. E aí vem a tal fase do pós-parto, né? O herpério e depois o baby blues. Eu não sabia o que era baby blues. Já entendi? Mas eu queria que você explicasse como é que foi. Parto solo e depois tudo que você enfrentou, tanto no herpério como o tal baby blues. Então, eu me preparei muito pro parto solo. E aquilo, pra mim, foi fácil de administrar. Foi um dos momentos mais lindos mesmo de toda a gravidez. Acho que foi a recompensa por todos os momentos mais delicadinhos. Foi ótimo. E aí veio, começa a vir a necessidade de você criar uma criança. Passar a noite acordada e só eu que alimento. E aí começou a vir um medo muito grande. Mas um medo que não se justificava hoje. De fora, eu olho e falo, não se justificaria. Era um medo de dormir e acordar e minha filha ter tido um mau súbito. E aí eu falava, por que eu tô com esse medo? Por que eu tenho essas coisas? Eu tinha uma palpitação constante. Eu perdia a fome. Eu era constantemente ansiosa, desfocada. Não conseguia prestar atenção no que eu tava fazendo. E eu falei, tem alguma coisa de muito errado. Chorava, chorava. Quando eu fui tirar os pontos, eu falei, olha, eu não sei se eu vou dar conta. Eu tenho 45 dias e eu não vejo outra coisa que você chorar e desespera. Não durma, não como. Ela falou, você tá passando pelo baby blues. Aí eu falei, o que que é isso? Ela falou, é um pouquinho de tristeza. É uma descompensação hormonal. Que precisa de ajuda. E ela falou, você faz terapia? Eu falei, faço. Procura a sua terapeuta, conversa. Eu vou te passar o nome de um remédio. Vê com a sua terapeuta o que ela acha disso. Porque eu já tinha explicado o meu quadro inteiro. Sim, o baby blues é uma depressão pós-parto? É um nome chamado para uma depressão pós-parto. Porque ela pode evoluir. O baby blues tem um período característico. Quando isso se estende um pouco mais, vira uma depressão pós-parto. Entendi. E que não é necessariamente... Tem várias nuances, né? E tem vários sintomas e características. Tem mãe que rejeita o bebê. Tem mãe que tem medo de perder o bebê. São medos e são sensações que não condizem com o que você era antes do parto. Com a terapia, e eu não quis, porque também tem isso. Existe muito preconceito com o medicamento. E o medicamento, nessa hora, ele é necessário para equilibrar essa química até que ela saia do seu corpo. Esse medicamento não vai fazer mal para o seu bebê. Ele não vai te dopar. Ele não vai... Nada. Ele é exatamente para essa função, para essa fase. Você tomou? Eu não tomei por puro preconceito. Mas hoje eu falo abertamente. Não façam essa burrice. Isso vai te ajudar muito a tornar mais suave. Agora eu intensifiquei muito a terapia. Eu fazia terapia três vezes na semana. Acho que muita gente também não consegue identificar, Monique. O grande erro está em achar que é vergonha dizer que você não está feliz naquele momento. Que você sente saudade de quem você era antes. Que você gostaria de tomar um banho longo e não ter uma criança chorando. Porque é tudo novo. Porque dá medo. Porque faz a gente se sentir incapaz. Até porque a maternidade vem de um sonho, né? E depois que você tem um filho, como é que você vai dizer e falar assim Meu Deus, eu estou odiando esse momento. Eu estou infeliz. As mulheres não têm coragem de assumir, né? De falar que eu estou infeliz. Elas são obrigadas a falar Estou amando. Nossa, a melhor coisa do mundo. E de noite estão os prantos ali. Porque a criança não deixa você dormir. É um momento muito louco. E que eu acho que para nós mulheres a gente omite. A gente às vezes tem vergonha de falar. Mas principalmente para quem está em volta. É preciso que as pessoas tenham consciência que não é... Essa não é a sua esposa. Ela está passando por um momento. Vai passar. Agora ela só precisa de colo. Essa mãe precisa mais do que o bebê de colo. Em quanto tempo você passou, foi passando isso? Quanto tempo de terapia? Quanto tempo de... Quer dizer, com medicação a gente teria sido mais rápido, provavelmente. Dois meses. E foi um tempo até razoável. Tem gente que tem isso por um tempo maior. Em dois meses eu já me sentia segura para dormir sozinha com a Catarina. Então eu conseguia ter babá durante o dia. E de noite eu falava, eu consigo dar conta. A maternidade se concretizou para mim ali a partir desse momento. E como é que está hoje? Como é que está a sua vida hoje? Você é uma grande atriz, teve que parar esse tempo todo. Meu pai tem um estúdio de dublagem no Rio de Janeiro. E por questões de saúde ele foi morar fora. E aí ficou o estúdio. Então eu fico administrando daqui as coisas que ele é o dono. Ele que toma todas as decisões. Mas precisa ter alguém no Brasil que represente esse estúdio. Então eu faço essa função aqui no Brasil. Você já quer voltar à carreira? Já está pronta para voltar? Louca. Antes da pandemia eu recebi um convite para uma participaçãozinha numa novela. As novelas foram suspensas. Estou doida para voltar à gravação e tudo mais. Para ver se vinga aí essa participação. Tati, qual é o seu propósito? Você criou um propósito de vida hoje com essa exposição? Tantos seguidores, tantas pessoas incríveis precisando de você. Você criou um propósito de vida também? Na verdade, eu nunca planejei esse momento na minha vida. Ou essa exposição. Ou me expor por esse motivo. Mas a vida me colocou nesse lugar. E aí eu tenho duas... Chegou uma bifurcação, você tem dois caminhos a seguir. Ou você se esconde e vive isso sozinha. Ou você compartilha isso com pessoas. Porque eu também estou num processo de aprendizagem intensiva. Sabe? Eu estou todo dia ali, leio um pouquinho, aprendo um pouquinho. Vejo uma lei aqui, vejo um negócio ali. Então, a melhor maneira de você aprender é você trocar. Aprender com as pessoas que sabem um pouco mais do que eu. Ou que sabem muito mais do que eu. Mas vivenciar isso de forma transparente, Monique. Eu não tenho... E eu digo isso em todas as lives. Em todas as oportunidades que eu tenho. Eu não tenho intenção nenhuma de ser um problema na vida do pai da minha filha. Eu só quero que a minha filha tenha uma vida justa. E digna. E que a justiça olhe para isso. E que as mães entendam que os problemas pessoais delas com os ex-maridos, com os relacionamentos. Ficaram para trás. Mas que a criança não tem culpa disso. E que a criança não tem que ser objeto de você punir ninguém. Mas ela tem direitos. Tati, agora eu queria te pedir uma dica. Mulheres que, por acaso, porventura, estão nessa situação agora. Estão grávidas, estão solo, estão sozinhas. E estão nesse processo tão difícil que você passou. Você já passou por isso? Você tem alguma dica para dar nesse momento? Para as pessoas que estão passando pelo que você passou? Para mim foi muito importante ter uma rede de apoio. E aí, a minha família, por parte de pai, não mora no Brasil. Eu sempre tive amigos muito generosos e muito presentes. Sempre pude falar abertamente disso com pessoas que estavam dispostas a ouvir, sem julgamento. Então, busque grupo de maternidade, grupo de mães, terapia. As faculdades oferecem terapia de graça, em alguns só você encaixar. Enfim, busque ter o seu grupo de apoio. Ter uma rede de apoio. Porque isso vai ser fundamental lá na frente. Como foi no caso da Catarina ter medo da figura paterna. Eu contei com os maridos das minhas amigas, que são meus amigos. Você saber que você não está sozinha, e não está sozinha no sentido de... Hoje eu quero um ombro para chorar. Hoje eu estou com medo de como vai ser meu parto. Fala, verbaliza, tudo. Eu vejo muito que você posta o Léo, né? O Léo Fuchs, que é o padrinho dela. É muito seu amigo. E é uma figura masculina maravilhosa também para ela. Maravilhosa. E que foi presente o tempo inteiro. Eu tive um diálogo com o Léo, que assim que eu soube, não estou preparada para ser mãe e tal. Eu falei, eu preciso conversar com algumas pessoas. Então eu elegi algumas pessoas e falei, Léo, então. Cheguei na casa dele e falei, eu preciso te contar uma coisa. Ele, ita tcham, o que foi? Eu falei, eu estou grávida e eu estou morrendo de medo, eu não sei o que vai acontecer. Ele falou, como assim? Esse é seu sonho. Eu falei, não, mas não era para ser agora. Ele falou, não, não, não pira não. Daquele jeito do Léo, ele falou, não pira não. Não era para ser agora. Como é? Esse é seu sonho. Não perde foco. Esse é o seu sonho. Se está sendo agora, a gente vai fazer sempre continuar sendo o seu sonho. Você não está sozinha. Não, mas o pai não quer. Tatiana, você não precisa disso. Você sempre foi livre. Sempre teve, sabe? Que lindo. Foi de uma generosidade. Foi de uma grandeza. Que eu falei, realmente. Nossa, amei. Amei, amei. Te amo sempre. Também, te amo. Que linda. Eu queria te dizer que sou muito grata por tudo. Não vou chorar porque eu sou chorona, mas sou muito grata por tudo. Pela infância linda que você, do seu jeitinho, me proporcionou. E por conduzir tanta coisa legal na minha carreira, por guardar esse carinho tão bonito e por saber que a gente se encontra 30 anos depois e tudo é igual. Então, a gente precisa agora se acertar que agora a gente tem o mesmo assunto que a maternidade e tantos outros de mulher. Mas eu te amo muito. E sempre te amei todo esse tempo, viu? Eu também. Você é linda demais. Tem uma vida linda. E se transformou em uma mulher, nossa. Uma mulher que eu estou admirando, que eu estou amando seguir. Você sabe que eu estava nervosa para te entrevistar hoje? Eu nunca fiquei nervosa com ninguém. É a minha tarde. Eu fiquei também. Eu sabia que eu falava assim, eu preciso me segurar porque eu sei que eu vou olhar a Monique e eu vou me emocionar. Tem muita coisa. A gente tem uma bagagem inteira, sabe? Não dá para apagar tudo isso. Não dá para... Isso é bagagem boa, né? Você faz parte da história da minha vida. Eu não vou esquecer nunca de você. Também não, meu amor. Também não. Bom, eu já pedi aqui para todo mundo se inscrever, curtir, comentar. Foi lindo esse papo. Nossa, até emocionada. Obrigada. Te amo, tá? Te amo. Beijo, beijo para todo mundo. Dá um beijo. Dá um beijo na minha vida com todas as forças. Boa. Olha a cara da criança. Vê seu Guelho. É linda demais, gente. Muito linda. Beijo, Tati. Beijo. Te amo, viu? Se cuida. Dá um beijo nas crianças. Beijo. Beijo.